Então pessoal, vamos mostrar aqui o processo de colheita do cacau, que na verdade é o primeiro processo na roça, o primeiro processo do cacau que começa, que é a colheita. Estamos aqui com nosso amigo Leonardo, ele vai mostrar o instrumento aqui, o podão, vejamos aqui, que é o podão, com uma vara mais ou menos de 2 a 3 metros, que é para alcançar o fruto em um lugar bem alto, veja aqui. Tem que ser bem longa para, porque alguns pés de cacau é bastante alto. Então pessoal, estamos aqui agora na fase de... A gente chama aqui de bandeiramento, mas vamos juntar o cacau na verdade. Aqui é o, a gente chama de panacum, cesto ou caçoá, que é onde guardamos o cacau. E aqui o bicador, que é o podão com cabo menor. E logo em seguida vamos mostrar como faz esse processo, aqui com o Leonardo, beleza? Beijo, beija! Seguindo na estrada da vida, eu não posso parar Tá difícil, mas se eu não desisto, eu sei vou chegar Tá no meu coração, eu não vou abrir mão da promessa Esse processo que é o processo mais pesado, né? Que a pessoa ali, chega uma hora que o cesto enche, né? Aí fica pesado Então gente, aqui já temos a bandeira de cacau Aqui já está pronto para ser quebrado Então gente, estamos aqui na quebra do cacau Vamos mostrar alguns equipamentos que a gente usa Aqui está a caixa, pode ser de madeira, aqui no caso está de plástico Com as alças de madeira Aqui é o banco que a gente usa para se sentar, né? Igual o nosso companheiro está aqui sentado Aí ele vai explicar o resto das coisas Aqui, pessoal, aqui é o bodogo Que a gente quebra, na verdade é um pacão Que nós quebramos no meio para ficar mais pequeno E o cacau, a gente vai lhe mostrar como é que se quebra o cacau Aqui a palheta Aqui a gente só usa essa palheta, pessoal Quando o cacau está de bruxa É porque ele está duro, não tem como tirar só com as mãos A gente usa essa palheta ou palheta, da forma que você quiser chamar E aqui nos meus dedos é a dedeira Que a gente usa para tirar o cacau Para proteger as unhas, para não entrar sujeira Ou até machucar as unhas Ou você também pode usar luvas Então, pessoal, agora eu vou tirar o cacau Eu apoio aqui, usando a dedeira Eu tiro o cacau Na verdade desencaroço, né? Aqui está a sebilha do cacau Em outras regiões pode ser de outra forma Mas aqui na região Trabalhamos dessa forma O cacau já é em processo de secagem, pessoal Isso aqui tem dois dias na Barcássica Hoje faz dois dias Falta um pouco ainda para secar Aqui nosso amigo Antônio acabou de colocar aqui Acaba de chegar da roça aqui Aqui está bem mole Agora ele vai espalhar Agora vamos ver aqui Vou seguindo na estrada da vida Eu não posso parar Tá difícil Mas eu não desisto Eu sei vou chegar Tá no meu coração Eu não vou abrir mão da promessa Eu sei que eu sou escolhido Eu nasci para vencer O meu Deus tem promessa para mim E não vai me esquecer Tudo tem o tempo certo Tá vindo no deserto É o rudo que a gente usa para manusear o cacau Olha o nosso amigo Antônio está fazendo aqui Eu vou e nada vai me parar Nada vai me parar Eu vou seguindo Eu vou Com pé eu sei que vou Nasci para te adorar Nasci para te adorar Vou adorando Eu vou Eu vou cantando Eu vou E nada vai me parar Nada vai me parar Eu vou seguindo Eu vou Com pé eu sei que vou Nasci para te adorar Nasci para te adorar E pessoal O cacau Já passou pelo processo de secagem Agora Vamos retirar O nosso amigo Manuel e Zaqueu Vou seguindo Na estrada da vida Eu não posso parar Tá difícil Mas eu não desisto Eu sei vou chegar Tá no meu coração Eu não vou abrir mão Da promessa Eu sei que eu sou o escolhido Eu nasci para vencer O meu Deus tem promessa para mim E não vai me esquecer Agora vamos passar o processo de ensacamento Nossos amigos Zaqueu e Leonardo O cacau do senhor Manuel E não vai me esquecer Se inscreva no canal. 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 E já vai estar pronto para ser vendido. Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...